Música Formada por uma nova gestão de estudantes, a fim de defender os interesses dos alunos da UFSM, as chapas Em Frente e Nova, e amanhã vai ser outro dia, concorreram a nova diretoria do DCE da UFSM. Qual você acha que é a função e as prioridades do DCE deste ano? Eu acho que é aqueles mesmos princípios de sempre, que no caso é melhorar os ônibus, que é muita movimentação, muita gente ter mais linhas e mais horários, porque sempre aquela coisa de pico e tal, também seria participar de bastantes palestras e esforço também. Você acha que o DCE pode resolver essas questões? Eu acho que sim, porque o único órgão que tem como uma cena fora, ele vai ser quem? Os professores? Os funcionários? Não, né? Acho que sim. Na tua opinião, quais são os itens mais importantes a serem resolvidos agora, dentro da UFSM? É, mas é os ônibus, né? Que está tudo lotado, um monte de gente fica parada esperando, esperando, mas esse daí é o essencial. E o que te motivou, então, a vir votar? Foram esses fatores? Sim, são esses fatores. E no último dia 27 de abril, estudantes da UFSM foram às urnas para eleger a nova chapa do DCE. Foram pouco mais de 4.500 votos e a vencedora foi a chapa em frente, chapa da situação, que contabilizou 2.422 votos. A chapa 2 ficou em segundo lugar com 1.190 votos e a chapa 3 ficou em terceiro lugar com 966 votos.